Então, retomamos ao item para o qual há um pedido de preferência, que é o item de número 9, que trata de requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power Horizonte MP Solar, SA, com vistas à conexão do complexo solar fotovoltaico Horizonte MP na subestação Tabocas do Brejo Velho. Diretor relator, André Pepitone da Nóbrega. Como por meio das portarias do Ministério de Minas e Energia 89, 90, 91, todas elas de 21 de março de 2016, a Enel Green Power foi autorizada a estabelecer-se como prototor independente de energia elétrica mediante a implantação e a exploração das centrais geradoras fotovoltaicas Horizonte MP1, Horizonte MP2 e Horizonte MP11, respectivamente, com o início de operação em teste estabelecido até 8 de maio de 2017, início da operação comercial para 1 de agosto de 2017. A conexão das centrais geradoras deve ocorrer na subestação Tabocas do Brejo Velho, que seccionará a linha de transmissão Barreiras Bom Jesus da Lapa em 233 KV, integrante da rede básica. E, atualmente, a subestação Tabocas do Brejo Velho já está energizada e conectada à rede básica por meio de uma derivação TAP na linha Barreiras Bom Jesus da Lapa, conforme a autorização em caráter excepcional concedida mediante o despacho 1311 de 12 de maio de 2017. Na subestação Tabocas do Brejo Velho, estão conectadas sete usinas do Complexo Solar Fotovoltaico Itu Verava, da Enel Green Power Participações, composto pelas usinas fotovoltaicas Itu Verava de 1 a 7. Em 8 de dezembro de 2017, em reunião com a EGP Horizonte MP, a SRT esclareceu sobre a necessidade de autorização pela ANEL para obter a declaração de atendimento aos procedimentos de rede para a conexão das usinas fotovoltaicas Horizonte MP1, 2 e 11 na subestação Taboca do Brejo Velho. E, em 11 de dezembro de 2017, por meio de carta, a EGP Horizonte solicitou manifestação do ONS em relação à viabilidade técnica da conexão das usinas fotovoltaicas Horizonte MP na subestação Tabocas do Brejo Velho, na atual situação de conexão em TAP da linha de transmissão Barreiras Bom Jesus da Lapa. Em resposta, por carta de 14 de dezembro de 2017, o ONS informou a interessada que a proposta de conexão das usinas fotovoltaicas Horizonte MP na subestação Tabocas do Brejo Velho, em derivação na linha de transmissão 230KV Barreiras Bom Jesus da Lapa, era tecnicamente aceitável e satisfatória. E, por intermédio de carta de 15 de dezembro de 2017, a EGP Horizonte formalizou o pedido de anuência da ANEL para conexão provisória e temporária das usinas fotovoltaicas Horizonte MP1, 2 e 11, de maneira excepcional na subestação Tabocas do Brejo Velho, na atual situação da conexão em TAP da linha 230KV Barreiras Bom Jesus da Lapa. A SRT analisou, então, o pedido pela nota técnica nº 2, de 3 de janeiro de 2018, e assim concluiu que a conexão do complexo solar fotovoltaico Horizonte na subestação Tabocas do Brejo Velho, atualmente energizada, em derivação na linha de transmissão 230KV Barreiras Bom Jesus da Lapa, é tecnicamente viável e contribui para o atendimento energético do subsistema nordeste, que se encontra em cenário hidrometeorológico desfavorável. Entretanto, para a conexão da subestação Tabocas do Brejo Velho na configuração atual, faz-se necessária a flexibilização da regulamentação vigente para possibilitar a conexão temporária das centrais de geração e derivação da linha de transmissão 230KV integrante da RISI básica. Então, na primeira sessão de sorteio público ordinária que ocorreu agora em 2018, que foi em 8 de janeiro, o processo foi distribuído a essa relatoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, para melhor compreender a questão, reproduz-se na figura 1 o diagrama das instalações envolvidas na conexão pretendida pela EGP Horizonte MP para suas usinas fotovoltaicas. Nota-se que as usinas do Complexo Ituverava, de responsabilidade também da Eno Green Power, já estão em operação conectadas na subestação Tabocas do Brejo Velho, a qual se conecta a linha de transmissão 230KV Barreiras Bom Jesus da Lapa por meio de derivação em TAP. A proposta da interessada neste processo... Então, a proposta da interessada neste processo... A Eno Green Power é conectar mais três usinas fotovoltaicas na subestação Tabocas do Brejo Velho sem alterar a configuração da conexão dessa subestação rede básica. E aqui a gente traz o diagrama das instalações de interesse do caso. Então, em situação de conexão de geradores à rede básica por meio de derivação TAP, é vedada nos procedimentos de rede conforme a linha A do item 1111 do submódulo 3.6. Então, está lá essa vedação. E dessa forma, para a conexão à rede básica das usinas do Complexo Fotovoltaico Ituverava, a Eno Green Power deveria ter realizado o seccionamento da linha 230KV Barreiras Bom Jesus da Lapa na subestação Tabocas do Brejo Velho, antes de se conectar à rede básica. Contudo, essas obras de seccionamento não foram realizadas previamente à conexão da rede básica graças à flexibilização de requisito da regra de procedimento de rede realizada mediante o despacho da SRT de número 1311, de 12 de maio de 2017. O despacho foi emitido em consequência de decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que na 179ª reunião, realizada em 5 de abril de 2017, deliberou que a ONS e a ANEL deveriam concluir as análises para viabilizar a conexão do Complexo Solar Fotovoltaico Ituverava na configuração provisória, com a subestação Tabocas do Brejo Velho em derivação TAP, na linha de transmissão 230KV Barreiras Bom Jesus da Lapa. A motivação para a flexibilização decorreu da dependência temporal entre os projetos de seccionamento da linha de transmissão 230KV Barreiras Bom Jesus da Lapa, o primeiro na subestação Barreiras 2, de responsabilidade da São Pedro Transmissora, e o segundo na subestação Tabocas do Brejo Velho, de responsabilidade da ANEL. Para o sistema de proteção de seccionamento da ANEL funcionar com o planejado, a obra da ANEL tem que ser feita após a conclusão da obra da SPT. Do contrário, o projeto precisa ser refeito para se adequar às condições atuais da rede básica. E segundo informações da SRT, houve atraso na conclusão do seccionamento da subestação Barreiras 2, que deveria estar em operação até outubro de 2016, e que até o momento não está pronto. Então, como em abril de 2017 as usinas fotovoltaicas do Complexo Sul e Tuverava estavam prontas, dependendo somente da conexão para iniciar a operação comercial, haveria necessidade de aportar recursos e tempo adicional, caso fosse exigida a adaptação do seccionamento inicialmente planejada pela ANEL na subestação Tabocas do Brejo Velho, devido à ausência da subestação Barreiras 2, que não estava planejada. Ou seja, em nome dos benefícios ao sistema da região, proporcionados pela imediata entrada em operação das usinas fotovoltaicas, entendeu-se pertinente o afastamento parcial dos critérios do procedimento de rede para autorizar a conexão e derivação TAP na rede básica por central geradora. Esse afastamento da norma foi objeto do despacho 1311, de 12 de maio de 2017, que previu ainda 30 dias contados do seccionamento da linha de transmissão 230KV Barreiras Bom Jesus da Lapa na subestação Barreira 2, para que a ANEL Green Power Participações concluísse a conexão em configuração definitiva, por meio do seccionamento da subestação Tabocas do Brejo Velho. E, à época, a previsão de concluir o seccionamento da subestação Barreira 2 era de 31 de agosto de 2017. Porém, após sucessivos atrasos, a atual está prevista para 31 de março de 2018. Então, de acordo com a instrução da SRT, com base em contratos realizados com a SFE, estão mantidas as condições existentes em abril de 2017, de benefício ao sistema elétrico na região e incompatibilidade entre a data de entrada em operação das usinas do complexo Horizonte MP e a do seccionamento da linha de transmissão Barreiras Bom Jesus da Lapa na subestação Barreira 2. Assim, entende-se coerente conferir às usinas do complexo solar fotovoltaico Horizonte MP o mesmo tratamento concedido às usinas do complexo solar fotovoltaico Itu-Verava, ou seja, o afastamento parcial dos procedimentos de rede, especificamente da linha A do item 11, 1.1 do submódulo 3.6. Registra-se o quanto um atraso ocorrido no seccionamento da rede básica, no seccionamento da subestação Barreira 2, é prejudicial ao planejamento e à operação do setor, colocando o regulador na difícil escolha entre a disponibilidade energética de novas usinas na região e o atendimento ao importante critério de segurança operativa, que é todo o conceito que possibilitou a elaboração da norma. Então, a gente tem que flexibilizar o critério de segurança operativa para viabilizar a conexão de usina fotovoltaica ali na região Nordeste. Essa não é uma situação desejável, entretanto, temos que sopesar, a região Nordeste hoje está com despacho de térmica a plena carga e essa energia entra num valor mais barato. E foi consultado a ANS para avaliar a questão da segurança operativa. E por um período excepcional, a ANS entendeu que conseguia se operar com essa segurança o sistema, mesmo não atendendo todos os critérios estabelecidos no procedimento de rede. E agrava esse problema a incerteza sobre a data de conclusão das obras apontadas pela SPT, caracterizada pelos sucessivos deslocamentos nas previsões de conclusões de suas obras. E sim, em outubro de 2016, a previsão do seccionamento da subestação Barreira 2 já era 31 de março de 2018, ainda que autorizasse a conexão provisória em derivação, a ANS provavelmente teria determinado a ANS que de imediato adequasse o seccionamento de sua responsabilidade na subestação Tabocas do Brejo Velho, para condições em que se encontrava a rede básica, evitando o problema atual. Isso se fosse identificado lá atrás. Bom, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.6336.2017.28, voto por deferir o requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power de forma afasta excepcionalmente a linha A do item 11.1.1 do submódulo 3.6 do procedimento de rede para permitir a conexão do complexo solar fotovoltaico Horizonte MP, composto pelas centrais geradoras fotovoltaicas, usina fotovoltaica Horizonte MP1, Horizonte MP2 e Horizonte MP11, na subestação Tabocas do Brejo Velho, conectadas de forma provisória em derivação TAP na linha de transmissão em 230 KV Barreiras Bom Jesus da Lapa, mediante a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão de transmissão e ao contrato de uso do sistema de transmissão. E voto ainda por ratificar o prazo constante do despacho 1.311, de 12 de maio de 2017, o prazo de 30 dias, contados o seccionamento da linha de transmissão em 230 KV Barreiras Bom Jesus da Lapa na subestação Barreira 2, de responsabilidade da São Preto Transmissora, para que os agentes acessantes da subestação Tabocas do Brejo Velho concluam a conexão e configuração definitiva por meio de seccionamento da rede básica. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por deferir o requerimento administrativo interposto pela ENE, o Green Power Horizonte MP Solar, de forma a afastar excepcionalmente a linha A do item 11.1.1 do submodo 3.6 procedimentos de rede para permitir a conexão do complexo solar fotovoltaico Horizonte MP, composto pelas centrais geradoras fotovoltaicas UFV Horizonte MP 1, 2 e 11, na subestação Tabocas do Brejo Velho, conectada de forma provisória em derivação TAP, na linha de transmissão em 230 KV, barreiras Bom Jesus da Lapa, mediante a celebração de termo aditivo ao contrato de conexão à transmissão e ao contrato de uso do sistema de transmissão. Decidimos ainda, por ratificar o prazo constante do despacho 1.311, de 12 de maio de 2017, prazo este 30 dias, contados do seccionamento da linha de transmissão em 230 KV, barreiras Bom Jesus da Lapa, na subestação barreiras 2, de propriedade ou de responsabilidade da ação Pedro transmissora, para que os agentes acessantes da subestação Tabocas do Brejo Velho concluam a conexão em configuração definitiva por meio de seccionamento à rede básica. Próximo item.